E havendo um número legal, declaro a presença de sessão, segundo a Câmara. Com a palavra, a senhora secretária, para proceder a leitura da sessão anterior. Às 14 horas e 3 minutos do dia 30 de abril de 2019, na sala do plenário, na rua 68, número 727, setor central, nesta capital, compareceram os excelentíssimos senhores, conselheiros Nilo Sérgio Rezende Neto, presidente da Segunda Câmara, Valcenor Brás de Queiroz e Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, conselheiro substituto Flávio Monteiro de Andrada Luna e ainda o ilustríssimo senhor procurador de contas deste tribunal, Henrique Pandim Barbosa Machado, representante do Ministério Público de Contas. A ausência é justificada do conselheiro substituto Iranite Carvalho Júnior. O conselheiro substituto Flávio Luna foi convocado para votar nos processos dos municípios de Quirinópolis e Guapó, em que os conselheiros Nilo Rezende e Sérgio Cardoso, respectivamente, encontram-se impedidos. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a 13ª sessão da Segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, no ano de 2019, determinando que fosse procedida a leitura da data da sessão anterior, tendo sido essa aprovada. Não havendo expediente nem matéria a ser apresentada, o senhor presidente determinou o início da apreciação dos processos constantes da Ordem do Dia, tendo sido apresentados e relatados vários. Encerrada a Ordem do Dia, o presidente franqueou a palavra aos demais membros, tendo o conselheiro Sérgio Cardoso solicitado que o tribunal envie nota de agradecimento ao prefeito de Edeia, em razão do sucesso de mobilização no encontro técnico da 5ª região, que foi acatado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão às 14 horas e 16 minutos, convocando outra para a próxima terça, quinta-feira, dia 9 de maio, no horário regimental. Para registro, foi lavrada a presenteata, que após a lida é aprovada, vai assinada pelo senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, doutor procurador de contas, e por mim, Lorena Joyce Alves Simão, superintendente de secretaria em substituição, que a redigir. Goiânia, 9 de maio de 2019. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Em votação, aprovado. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. Há algum nome e alguma defesa de momento oportuno para apresentação de matérias? Presidente, há necessidade de convocação de conselheiros substitutos para votar nos processos do município de Guapó, Quirinópolis e Lusiana, em que os conselheiros Sérgio Cardoso, vossa excelência e o conselheiro Vão Senor encontram-se respectivamente impedidos. Quem seria o conselheiro? Irani ou Flávio? Não, o Flávio está começando. Irani está cansado de apresentar. Determina-se a dobra secretária que anuncia os processos constitucionais do dia. Na pauta simples do conselheiro Valsenor Brás de Queiroz, haviam 48 processos. Todavia, os itens 8 e 9, município de Buriti Alegre, foram retirados de pauta, restando 46 processos. Em discussão, em votação, aprovados. Na pauta de divergências do conselheiro Valsenor Brás, processo 082-52 de 2018, Aloândia Fumpasa. Senhor presidente, senhores conselheiros, procurador, funcionário do tribunal, secretária. Processo de Aloândia, presidente, trata-se de apreciação da legalidade para fins de registro de ato de concessão de aposentadoria voluntária com proventos integrais para professor Assirley Alves Batista, graciano, ocupante do cargo profissional de educação 3, letra A, 30 horas, baseado na portaria 50218-2018, de 12 de abril de 2018, com efeitos retorativos a 1º de abril de 2018, exarada por Cleber Ferreira, diretor executivo da Prebbel. Secretaria de Atos Pessoal, manifestou pela ilegalidade. O Ministério Público de Contas, manifestou em concordância com a unidade técnica, assim pela ilegalidade da aposentadoria, por aplicar multa ao responsável. A minha divergência é apenas quanto à multa, mas julgo também pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria voluntária com proventos integrais, Alair Martins Borges Márquez, ocupante do cargo de recepcionista, baseado no Decreto 37 de 2018, de 2 de abril de 2018, exarado por Sinomar José do Carmo, prefeito, em razão do descumprimento dos requisitos de concessão de aposentadoria, baseado no artigo 33 da Emenda Constitucional 47 de 2005, relativo ao ingresso em cargo efetivo no serviço público, 16 de dezembro de 1998, pois o ingresso da servidora em carga efetiva ocorreu em 2 de janeiro de 2002, também em razão da inclusão aos proventos da parcela transitória relativa ao adicional de insalubridade, sem indicação do fundamento legal para tal incorporação, anotando-se as informações no sistema informático do Tribunal, apenas para fim de controle. 2. Fixar prazo de 15 dias após o trânsito em julgado, para que o responsável Sr. Sinomar José do Carmo, prefeito, adote as medidas regularizadoras cabíveis, fazendo cessar de todo qualquer pagamento decorrente do ato impugnado, sob pena de aplicação de multa e demais responsabilidades previstas no artigo 23, 24 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. 3. Alertar o responsável Sr. Sinomar José do Carmo, prefeito, de que, ocorrendo o trânsito em julgado a decisão denegatória do de registro, será aberta a fase de cumprimento de decisão, ocasião em que, não comprovado o devido cumprimento, estará sujeito às responsabilizações previstas no artigo 23, 24 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. 4. Determinaram a surpreendência da Secretaria que, após ocorrer o trânsito em julgado da decisão, proceda a abertura de uma nova fase de processo principal, denominada fase de cumprimento. É isso o voto, presidente. Em discussão, em votação, aprovado. Processo 054-60, de 2015, município de Formosa. Formosa trata-se de um contrato, presidente, em que a Secretaria de Contratos manifestou aqui por várias irregularidades, publicidade restritiva digital, causas restritivas, ausência de publicação de extrato do contrato de imprensa, ausência de planilha e de composição detalhada, e aplicou uma série de multas aqui. O órgão ministerial manifestou o primeiro de parecer de 5542, de acordo com a análise da especializada, discordando, porém, da imputação de multa pregoeira. Essa relatoria acompanha a conclusão do Ministério Público quanto à não aplicação de multa pregoeira, por elaborar o edital com clausas restritivas, tendo em vista que a elaboração do edital não se insere no rol de competência do pregoeiro. O meu voto é no sentido de declarar que no pregão presidencial 9 de 2015, no contrato 676 de 2015, firmado entre o município de Formosa, por interveniência da Secretaria Municipal de Educação e Cooperativa de Transportes, COFTE, foram constatadas as seguintes irregularidades. 1. Publicidade restritiva do edital. Já que não basta a publicação na imprensa oficial do município, deveria ter sido divulgada em jornal de grande circulação, tendo em vista o vulto da contratação. 2. Constam diversas clausas restritivas no edital. 2.1. Estipulado que somente poderiam participar da licitação os visitantes que retirassem o edital no local da sede, cito a Praça Rui Barbosa, ou junto a pregoeira no horário comercial. 2.2. Clausa 2.1. Participação apenas de pessoas jurídicas. 2.3. Clausa 5.9. Ausência dos benefícios para EPPs e meses. 3.1. Afronta a Lei Complementar 147.2014. 3. A ausência de publicação do extrato do contrato na imprensa oficial do município, em jornal de grande circulação, evitando que se dê execução a um contrato cuja resistência não tenha sido previamente divulgada a toda a comunidade. Ou seja, serve para propiciar aos ministrados o conhecimento e o controle dos atos dos seus representantes. dois imputarem multas, as seguintes multas. É o senhor Rafael de Almeida Barros, ex-secretário municipal de Formosa, primeira multa no valor de R$ 2.000. Segunda multa, também é o senhor Rafael de Almeida Barros, no valor de R$ 2.000. É esse o voto para a gente. Em discussão, o voto que acaba de ser relatado para o conselho e você no graça. Em votação, aprovado. Processo 11.803 de 2018, município de Ipameri, Fumpi. Trata-se de apreciação da legalidade para fim de registro do ato de concessão de aposentadoria à Ilza Gomes de Almeida Cirino, no cargo de profissional de educação P3, conforme decreto 117 de 2018 e 11 de maio de 2018, ex-arado por Daniela Vaz Carneiro, prefeita. A Secretaria de Atos Pessoal apontou incoerência na declaração do tempo efetivo do exercício das funções do ministério, presumindo que houve desvio de função no período compreendido entre 2011 e 2013. Em consequência, a prefeita de Ipameri revogou o ato concessório de aposentadoria pela ausência de requisitos legais, após a unidade técnica manifestou pela extinção do processo sem resolução do mérito. Haja avisa que, após a revogação do ato concessório da aposentadoria, houve a perda superveniente do objeto. O Ministério Público se manifestou pela instauração do devido processo administrativo para apurar se realmente houve desconformidade do ato concessório com os requisitos legais. Essa é a relatoria com a dúvida com o atendimento do Ministério Público e manifesta o voto. Por isso, a relatoria diverge do entendimento dos resiliados pessoal pelo agravamento do feito, pois a servidora não pode ser penalizada antes devida a apuração dos fatos. Desta forma, essa relatoria abre vistas aos responsáveis para quem está no devido processo administrativo disciplinar, notificando a servidora Ilza Gomes de Almeida Cirino, com base no artigo 5º, 55 da Constituição Federal, para somente, após garantido o contraditório e a ampla defesa e verificada toda a documentação probatória, promover caso haja confirmação de desconformidade do ato concessório de aposentadoria em relação aos requisitos do artigo 40, parágrafo 5º da Constituição Federal, a anulação do Decreto 117 de 2018 com efeitos retroativos e com a devida publicidade de tal ato. Concluído o processo administrativo, encaminha esta corte comprovando a adoção da medida requerida e após encaminhos dos altos da Secretaria de Atos Pessoal para que manifeste sobre os documentos porventura apresentados. Esse é o voto do presidente. Em discussão, em votação, aprovado. Na pauta simples do conselheiro Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, 38 processos. Em discussão, em votação, aprovados. Na pauta simples do conselheiro Substituto Irani de Carvalho Júnior, 23 processos. Em discussão, em votação, aprovados. Na pauta de divergências do conselheiro Substituto Irani Júnior, processo 21, 046 de 2014, município de Anápolis. Sr. Presidente, conselheiros, procuradores, documentar os colegas da plateia, especialmente, nosso colega Laerte, Laércio, né, e também o assessor de Flávio, e os outros colegas que não estão aqui no meu nome, mas foram bem-vindos a participar aqui, né, com a gente. Então, esta... Esse processo, 21, 046 de 2014, foi originário de um controle de amostra, e foi selecionado, com base de critérios, que a resolução administrativa 2913, substituiu, e tem por objeto a prestação de serviços de gerenciamento da gestão da frota e abastecimento de combustível, manutenção preventiva e corretiva da lavagem de veículos, com o sistema... Tudo isso, essa gestão, né, desse abastecimento, dessa manutenção, e... lavagem de veículos, né, etc. Um sistema de cartão para atendimento à Prefeitura de Anapos, foi celebrado com uma prime, né, prime consultoria, assessoria empresarial, com valor de 11.169.331,72. A Secretaria de Dissitações de Contrato manifestou que não foram encontrados irregularidades no contrato 313, barra 2013, e primeiro e segundo termos aditivos. No entanto, sugeriu a missão de ressalva, a ausência de demonstração de obtenção de economicidade com o modelo adotado. Essa questão da economicidade não ficou bem demonstrada, segundo a Secretaria. Sejaria uma ressalva, não a ponto de ser considerado irregular. Sugeriu ainda a emissão de recomendação quanto à adoção das seguintes boas práticas, ou seja, boas práticas, né, que tem a ver com boas práticas de governança, né, boas práticas de gestão, as boas práticas são, sempre devem ser capturadas, os achados positivos, e devem ser disseminadas, né, e devem ser recomendadas também, sempre que possível. Então, ela sugere, em contratações dessa natureza, depois do município de Anapos, adoção de controles e procedimentos para minimizar o risco de aquisição de peças meramente com base em valor constante de tabelas referenciais. Então, você tem que checar o mercado mínimo, porque você não pode adotar simplesmente a tabela referencial como se fosse, tem que ir ao mercado, identificar-se, né, estímulo à competição entre prestadores de serviços, integrantes de redes credenciadas, como, por exemplo, realizando cotações de preço junto a três ou mais oficinas credenciadas da empresa contratada, buscando realizar o serviço de manutenção com o prestador que ofertar o menor preço abaixo do desconto oferecido pela empresa contratada. Outra terceira boa prática que é recomendada, realização na fase de planejamento dos certames, de pesquisas de preços levando em conta não só os valores mínimos de descontos propostos pelas gerenciadoras, mas também os efetivamente oferecidos pelas credenciadas. E, por último, designe como fiscal de contratos servidor que possua treinamento em mecânica e possua, no mínimo, conhecimentos básicos sobre o assunto, com vistas atenuaram os riscos, essa palavra é muito importante, riscos, né, da necessidade de contratação de serviços ou reposição de peças sem defeitos. Então, é um contrato, essa gestão de frotas, o serviço via pagamento via cartão, e essa empresa credenciava, né, gerenciava os credenciados e a frota dos veículos da prefeitura, o pessoal recebia o cartão e amostecia, fazia manutenção, pagava, usando esse cartão. O contrato, nesse valor total, é de 11 milhões. O ministro Arpulco, em seu parecido, apontou ausências, mesmo os estudos técnicos, né, para subsidiar a opção pelo gerenciamento terceirizado da frota, por que não a opção direta? Então, esses estudos técnicos preliminares, né, para essa tomada de decisão por gerenciar um terceiro, terceirizado, não estariam presentes. A cotação também, a ausência de cotação de preço relativa ao custo da mão de obra, a ausência de especificação dos percentuais de descontos aplicados sobre os preços constantes na tabela oficial das peças a serem adquiridas, e também a ausência de elementos que permitam afirmar que houve efetivamente economicidade para o ente municipal. Então, não foi tão assim, foi na mesma linha. E, ao final, o Ministério Público divergiu da unidade técnica, pois entende que a contratação não traz evidência de sua economicidade. A unidade técnica também chegou a essa conclusão. Em virtude, não traz evidência de sua economicidade, em virtude da falta de mecanismos que demonstrem a transparência da pesquisa de preços junto à rede credenciada. Bem como a compatibilidade de preços dessas com os de mercado, o que impede a adequada fiscalização da execução do contrato do seu gestor, bem como pelo controle social e controle externo. Então, essa relatoria, quanto ao mérito, nós corroboramos o posicionamento da Secretaria de Licitações, visto que não restou demonstrado que a ausência de estudos técnicos prévios tem prejudicado a execução contratual propriamente. É recomendável, é desejável, mas isso não ficou demonstrado que tenha prejudicado. B. O processo licitatório contempla os instrumentos de controle mínimos ao acompanhamento e fiscalização de sua execução. Não são perfeitos, não são os ideais, mas são os mínimos. Quanto aos valores do serviço, mão de obra e insumos utilizados na manutenção da frota municipal. C. A opção utilizada pelo presente contrato corresponde à licitação sobre o valor da taxa de administração, a qual ficou estabelecida em valores negativos, ou seja, houve redução do valor global para aquisição de quantidades especificadas no termo de referência. E a administração não demonstrou a obtenção da efetiva economicidade com a contratação. É verdade. Porém, não foram observadas evidências de dano ao erário, portanto, tal falha pode ser retrovada. É claro que o ótimo é inimigo do bom. Você vai querer fazer o ótimo, então você não faz o bom. Mas aí, a gente vai num processo progressivo, as coisas, elas crescem, elas evoluem paulatinamente. Tipo, isso aí, essa melhoria, ela é evolutiva. Então, por isso que nós propomos aqui, senhores, é conhecer do procedimento, devolver os autos à origem, uma vez que não foram verificadas irregularidades, ressalvando-se a não realização prévia de estudos técnicos e a ausência de demonstração efetiva da economicidade obtida com o modelo adotado e recomendar aquelas recomendações que foram indicadas pela, que eu já li aqui, da unidade técnica. Então, essa é a nossa proposta de decisão. Em discussão, em votação, aprovado. Na pauta simples do conselheiro... Sem ressalvas, sem ressalvas, boa senhora. Não, ressalvas, ressalvas, sem recomendações. Digo assim, sem reparo, o seu voto foi perfeito. Na pauta simples do conselheiro substituto Flávio Monteiro de Andrada Luna, quatro processos. Em discussão, em votação, aprovado. Os próximos são de vossa excelência. Transferir a presidência ao Luiz Conselheiro Vocenor Braz. Ao assumir a presidência, solicito da senhorita secretária que proceda à leitura dos processos do conselheiro Nilo Rezende. Na pauta simples do conselheiro Nilo Rezende, 35 processos. Em discussão, em votação, aprovado. Antes de devolver a presidência ao conselheiro Nilo Rezende, gostaria de agradecer aqui a senhorita secretária, que está brilhantando aqui a Câmara, procedendo aqui à leitura da pauta dos nossos processos. Ele tem feito brilhantemente o que substituindo o Gustavo. E também registrar aqui que o Brasil tem tido muitas notícias ruins ultimamente. E essa noite nós tivemos notícias muito boas, que grande parte da população brasileira hoje, mas se eu muito satisfeito, o Flamengo classificou para a segunda etapa da Libertadores. Então é motivo de festa no Brasil hoje. E antes de devolver a presidência dos trabalhos, eu conselheiro Nilo Rezende. Pela ordem de presidência de devolver, a senhora foi o melhor presidente dessa segunda etapa. Nesses últimos minutos, né? Nesses últimos minutos. Eu gostaria de deixar, pegando a deixa dos conselheiros do Senor, da ausência da querida e ilustríssima, incomparável, Maria Tereza, que se aposentou, e diante da falta de uma estrutura feminina aqui nesse pleno, já está demitido o ilustre secretário do posto. Então aqui, depois, o presidente é que vai se virar, o presidente Joaquim. Mas a palavra está franqueada aos ilustres secretários, amigos. Se nada, doutor procurador. Se é a redor do dia, a palavra está franqueada aos senhores conselheiros. Doutor procurador, comunicação geral, e se é a presente sessão, com a graça de Deus, havendo um número legal, eu vou já abrir a próxima sessão. No horário regimental. Está ensaiada a presente sessão. É que todos... Continua.